Um pai foi pegar uma bola no esgoto e viu esse bicho lá só esperando alguém meter a mão? Que medo! Esses e outros momentos surpreendentes sobre os bichos você verá por aqui. Conheça os 7 fatos sobre animais que irão te surpreender. Roda a vinheta! E aí pessoal do YouTube, eu chamo o Ana Santos e bem-vindos a mais um vídeo do canal Manac X. E mano, se você gosta de animais assim como eu, deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para a gente, belezinha? Então é isso, bora para o vídeo. Veja esse bicho, o que você acha que é? Se pensou em cobre, errou feio. Trata-se de uma mamãe de uma espécie de rato e suas crias andando em fila indiana. Isso que são filhos educados. Na verdade, esse fenômeno ocorre porque os filhotes são cegos. Então eles agarram na cauda da mãe e fazem essa espécie de trem do Mickey Mouse. A partir daí, eles não se desgrundam mais por nada, só quando vão comer mesmo. Esses animais conhecidos como musaranhos criam seus filhotes mesmo quando já estão bem grandes. Eles só saem da cola da mãe, literalmente, quando já estão fortes o suficiente para se virarem sozinhos. Então, podemos chamá-las de mamães corujas. Caramba, mano, que bichinho mais inteligente. Pois é, cada um se vira como pode para sobreviver na natureza. Um pai estava brincando com uma bolinha verde junto com seu filho quando ela cai no bueiro. Então era só meter o braço e pegar de volta. E foi aí que veio a surpresa. Caramba, que bicho maligno. Dá para ver o mal encarnado nesse crocodilo? Com esses dentões de fora parecendo estar sorrindo e esse olhar brilhante. Na hora que já iria pegar o objeto, ele ouviu um barulho estranho vindo do esgoto. E foi aí que resolveu olhar o que era. E ainda bem que ele fez isso. Ou recuperar o brinquedo lhe custaria, sei lá, um braço. Preocupado com a segurança do seu filho, ele resolveu chamar as autoridades que removeram a ferra do local. E levaram para um abrigo seguro. Dessa forma, tudo terminou bem e a brincadeira pôde continuar. Mas, mano, imagine só o susto que esse cara levou. Um homem viu uma pitbull bem bonita em um abrigo para cães e logo resolveu adotá-la. Porém, ao chamar a cadela para por dentro do carro, ele percebeu que ela carregava um cachorro na boca. O homem achou estranho e perguntou de um voluntário o que estava acontecendo. E ele explicou que Mary e Taco, um chihuahua de 8 anos, eram amigos inseparáveis. Pelo que parece, ela queria que seu parça fosse adotado também. O ato comoveu o homem, que levou os dois para casa. O legal foi o que Mary fez na viagem. Abraçando seu brother para ter certeza que ele ia junto. Finalmente, na sua nova casa, a dupla era pior que o Tico e Teco. Comiam juntos, brincavam juntos e dormiam juntos. E pensar que tem gente que diz que animais não têm sentimentos. Talvez essa história mostre para eles que estão redondamente enganados. Essa é a Piton Emoji. Sério, essa escamada possui vários emojis no longo. Pode parecer, mas essa cobra não foi feita no Photoshop ou em algum programa de edição. Um criador da Geórgia, nos Estados Unidos, chamado Josh Kobiaka, passou 8 anos selecionando e cruzando diferentes animais até chegar nesse resultado da hora. Segundo especialistas, essa cobra vale o equivalente a quase 17 mil reais. Mas o dono já avisou que não vai vender. Pois é, essa provavelmente é a serpente mais simpática que você verá na vida. Algo estranho vem acontecendo com as plantações de papulas na Índia desde 2015. Esta é uma planta alucinógena e os louros daquela região parecem adorar. Eles atacam as plantações na moral, pegam a planta e fogem para comê-las nas árvores e ficarem doidões. Segundo os produtores, as árvores chegam a roubar 10% de toda a plantação. Mas acontece que além de fazer mal para os fazendeiros que perdem a produção, faz também para os papagaios que muito brisados acabam caindo das árvores, sendo algo fácil para os predadores. A China é um país com uma cultura riquíssima e tradição milenar. Porém, uma dessas tradições tem botado em perigo de extinção os tubarões. Por lá, a sopa de barbatana desse animal é muito apreciada e é mais procurada no ano novo apesar de ser consumido o ano todo. Para você ter uma ideia, milhares de barbatanas desses peixes foram encontrados no telhado de uma fábrica em Hong Kong. Antigamente, essa parte do tubarão era seca nas calçadas mesmo. Porém, hoje eles preferem usar os telhados por medo da população indignada e dos ambientalistas. O comércio dessa parte de tubarão chega a render 400 milhões de dólares por ano. Em 1996, 15 espécies de tubarões estavam em risco de extinção. Em 2010, esse número aumentou para 180. Se nada for feito, esses animais podem desaparecer muito em breve. Tudo isso somente para alguns asiáticos cheios da grana tomarem uma sopa que promete falsamente ser afrodisíaca. A polícia de Queensland, na Austrália, teve um dia bem diferente. Eles pararam uma mulher em uma blitz de rotina ao procurar no banco de dados. Descobriram que essa senhora de 58 anos está sendo procurada pela polícia. Mas até aí tudo normal. O estranho aconteceu quando o policial foi checar a bolsa da mulher e achou dentro um filhote de coala com 6 meses de idade. A foragida alegou que tinha achado o mesmo na estrada e só pegou para protegê-lo. O adorável coala foi mandado a um abrigo de animais e recebeu o nome de Alfred. E pelo que parece nas imagens, ele gostou de ficar na bolsa quentinha da ladra de animais silvestres. E aí, maníacos, qual é esses fatos que você achou mais legal? Deixa aí nos comentários que eu vou colocar um coraçãozinho, beleza? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os dois últimos vídeos lançados pela MonarchX. É isso. Até o próximo vídeo.